Voltamos ao vivo aqui para o estúdio da ITV Brasil com o programa Mais Saúde. Se você está chegando agora aqui, hoje nós estamos falando sobre o uso racional de medicamentos, principalmente nesse período de carnaval, que tenho certeza que tem muita gente de ressaca. Nosso convidado é o farmacêutico bioquímico Tiago. Tiago, continuando a falar sobre essas atenções que principalmente você está comentando, um dos riscos da automedicação, sempre, mas principalmente durante o carnaval, é a combinação do medicamento com a bebida alcoólica. Já sai com o medicamento, pega ali o copo de cerveja, o seu copo de caipirinha, de vodka, seja lá o que for, e toma junto. Isso é um grande erro, um perigo para a saúde. É um grande problema, né? Você falou bem certinho, pessoal, principalmente com esses medicamentos para evitar a ressaca ou para diminui-la, o pessoal já toma junto com a birita mesmo ali para economizar, né? Ah, já vou economizar tempo e vou tomar aqui mesmo. Mas olha, a gente preconiza, a gente determina que qualquer tipo de medicamento, independente do fim que ele vai ter, do uso, ele deve ser utilizado com água. A água é o solvente universal para o uso de medicamento. Então, não é bom você tomar nem com bebida alcoólica, principalmente sucos, refrigerantes, sempre dá preferência para a água, principalmente até mesmo porque o álcool vai diminuir o efeito desse medicamento até cortá-lo. Com certeza. Você estava falando no bloco anterior sobre os analgésicos, aí o campeão, né? Os campeões de consumo. Esse daí, alguém pode pensar, ah, mas é só um analgésico? Não tem problema tomar ele com uma bebida alcoólica. Qualquer medicamento não pode. Nenhum medicamento pode ser tomado com álcool, né? Não é orientado, né? Às vezes você fala, ah, já tomei, não me fez mal. Não fez mal hoje, mas pode fazer amanhã. Pode ser que você nunca tomou dessa forma e vai tomar e vai te fazer mal, vai te causar um problema. Tem medicamento, inclusive alguns analgésicos, porque assim, o laboratório é muito importante. O laboratório que fez esse medicamento é muito importante, porque ele usou, além daquele princípio ativo que vai fazer o efeito daquele analgésico, ele usou outros ingredientes que são os recipientes, que vão estar enchendo o resto daquele comprimido, que tudo que está ali não é só medicamento, tem outras coisas. E dependendo do laboratório que fez aquele medicamento, pode ter alguma coisa que vai entrar em desacordo com o álcool. Você pode ficar assim, ter uma potencialização tanto do medicamento quanto do álcool. E a pessoa pode ficar, inclusive, fora de si. Sim, tem os anti-inflamatórios também. Tem gente que fala, se tomar bebida alcoólica, corta o efeito, daí não tem problema nenhum, depois eu volto a tomar. As pessoas não têm consciência de que estão maltratando e não cuidando do maior patrimônio que a gente tem. Eu falo isso aqui no programa. A nossa saúde é o nosso maior patrimônio. E nesse momento de carnaval, todo mundo pira e esquece de cuidar. O anti-inflamatório é um medicamento que vai tratar tanto a inflamação, quanto dor, quanto febre. É isso que classifica o anti-inflamatório. Só que o pessoal pega muito pesado com o anti-inflamatório. Porque ele já é um medicamento que vai agredir a mucosa estomacal, vai causar um pouquinho de dor de estômago. Só que o álcool também faz isso. O álcool queima a mucosa estomacal. Então, você imagina uma combinação de anti-inflamatório e álcool. O estômago vai sofrer bastante. Vai cortar o efeito do medicamento? Sim, pode diminui-lo em até 70%, 40%. Em alguns casos, cortar, dependendo da quantidade de álcool em relação à dosagem do medicamento. Mas que o estômago vai sofrer, isso é uma dúvida inegável. Um perigo também, a gente comentou, é tomar os medicamentos em doses maiores. Ah, vou tomar um, não sei se vai resolver. Já tomo uns dois, três, que eu já saro rapidinho. Nossa, isso é uma bomba no organismo. É uma bomba, né? Eu acho que vale ressaltar que um medicamento muito utilizado é o paracetamol. Porque é até orientado em casos suspeitos de dengue, que só se tome o paracetamol, né? A Organização Mundial de Saúde determinou dessa forma. E é um medicamento muito utilizado, até mesmo pelo custo-benefício. É um medicamento que sai barato para o paciente, né? Então, todo mundo toma. Vai combater ressaca, dor de cabeça, etc e tal. Só que, o que muita gente não sabe, gente, 5 miligramas. Só 5 gramas, perdão, gramas desse medicamento, ao dia, acaba com o fígado. Então, assim, geralmente o pessoal toma 750 miligramas no comprimido. Tomar vários comprimidos desse no dia vai te colocar obrigatoriamente com um problema hepático, possivelmente numa fila de transplante de órgãos e pode te levar, inclusive, a óbito. Porque a toxicidade do paracetamol, ela é silenciosa. Você não sente dor, você não sente nada. Então, não tem como você falar, ah, está me fazendo mais medicamento, né? O pessoal exagera mesmo e tem que tomar cuidado. E é como muitas pessoas podem estar pensando agora, nossa, eu acho que ele está exagerando. Aquela famosa história, isso não vai acontecer comigo? E, de repente, você fica doente, um parente muito importante na sua vida fica doente por esse uso irracional. A gente tem que ter consciência, não é, Tiago? Tem que ter consciência e pensar que medicamento não é brincadeira. Se tem um profissional, que é o farmacêutico, que estuda o tempo todo, eu costumo dizer assim, que farmacêutico não estuda só durante a faculdade, tem que estudar o resto da vida, né? Se tem farmacêutico, médico, enfermeiro, né? Tantos profissionais que vão estar lidando com esse medicamento, é porque é uma coisa séria, né? Eu sou totalmente contra a veiculação de propaganda de medicamento, né? De disseminar muito o uso, porque o paciente, ele não tem o conhecimento. Ele tem aquele conhecimento empírico, que é o conhecimento do avô, da avó, né? Aqueles tabus, que a gente fala do tempo do antigo, só que não cabe ao paciente escolher o medicamento que ele deve ou não tomar. Então, toda vez que for tomar qualquer tipo de medicamento, se possível, procure um profissional capacitado. Tem tanta farmácia, tem sempre um farmacêutico próximo de você para te ajudar. Muito bem. E agora o Mais Saúde vai para mais um intervalo. A gente volta rapidinho. Não sai daí não que a gente vai falar, sabe do quê? Sobre a pílula do dia seguinte. Voltamos já.